As províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambésia, Cabo Delgado, Nampula e Niaça, ou seja, as zonas centro e norte do país, estiveram totalmente às escuras no início da noite desta quarta-feira. Na origem do apagão, está uma avaria na hidroelétrica de Caorabassa. Ontem tivemos uma avaria que se registrou na central de Caorabassa e deixou as províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambésia, Cabo Delgado, Niaça e Zambésia sem energia. Portanto, toda a região centro-norte. A avaria aconteceu cerca das 18 horas. As províncias do centro e norte do país ficaram cerca de seis horas sem corrente elétrica, que acabou sendo restabelecida pelas 23 horas. Neste momento, a situação já está controlada e foi restabelecido na noite de ontem, às 23 horas, o fornecimento de energia a todas estas regiões. O fornecimento da corrente foi restabelecida, mas nem a eletricidade de Moçambique, nem a hidroelétrica de Caorabassa sabem a fundo, até então, o que terá dado origem ao corte brusco de energia. Não temos ainda detalhes técnicos da avaria. Portanto, os nossos colegas da HCB apenas nos dizem que houve problemas técnicos. Contudo, a eletricidade de Moçambique diz que a avaria não provocou danos e garante que está assegurado o fornecimento normal de energia para as zonas afetadas pelo apagão havido no início da noite de quarta-feira.